Estamos estreando o nosso quadro de Costas pra Nutri. Tudo que você tem aí, Dani, eu também tenho aqui. Não pode colar, gente. Não pode colar, não pode olhar aqui. Terminou de pegar... Não, eu nem comecei, gente. O mesmo fundo que você vai fazer pra preparar o molho, você vai usar de tempero também pro creme de ricota. Não precisa de nada, peraí, não de novo. A gente vai começar a chorar aqui já. Não chora não, porque eu tô aqui do seu lado. Agora você vai pegar, vai ligar o fogo. Mas calma, criatura. Ó, tá uma máquina que atrasa aí. Mas aí a organização na hora que você faz... Mas eu não tô te vendo, querida. Não, mas eu tô te falando o que eu tô fazendo. Esse prato aqui, ó, que eu não sabia que era o prato que eu ia servir às pessoas. Confusão, confusão. Babado, confusão e gritaria. Tá molhado o fósforo, ó. Vai devagar. Socorro. Ó, o meu molho tá pronto, Dani. Nossa. Aí... Olha aqui os atalhos. O meu recheio tá pronto, Dani. Eu vou pra massa. Espera aí, querida. Não. Na massa, Dani, a gente vai fazer o seguinte. Como assim, gente? Ó, produção, precisa de uma coisa pra secar aqui. Dani, não tem ajuda. Gente, ferrou. Você vai quebrar três ovos e colocar no liquidificador. Mas, gente, Jesus amado, eu tô no molho ainda. Gente, como eu tiro esse negócio. Vai quebrar. Eu não consigo tirar o negócio daqui. A massa ficou linda, Dani. Nossa, a minha, nem te conto. Ai! Deu certo? Deu. Aí, ó. Pessoal daqui, o ponto da produção tá falando que o pessoal de casa tá gostando. Dani, eu fiz. Terminou? Terminei. Ah, meu Deus. Você vai pegar seu prato. Eu vou contar até três. Eu vou contar até três. Não. Dani? Não. Agora pega seu prato. A gente vai contar. Eu vou contar até três. Você vai vir de costas. E a gente vai virar juntas. Peraí. E eu quero ver seu prato. Um. Cadê você, Dani? Dois. Três. Tô na. Paguei. Tô.